Ah, mas então eu tenho que ter um... Pra eu criar um curso online, é tão fácil assim? É fácil, porque você entendeu o passo a passo. Se eu não estivesse falando pra você o passo a passo, seria fácil? Não. Então, galera, sabe o que as pessoas compram? As pessoas compram organização. O que eu tô fazendo com vocês aqui é organização mental. Eu tô organizando a mente de vocês pra vocês terem uma ação. Tô conseguindo entender? As pessoas compram organização mental. Não adianta as pessoas ficarem buscando conhecimento aleatório. Você busca uma organização mental. Se você encontra uma pessoa que organiza você mentalmente, igual eu tô fazendo aqui passo a passo, fala pra você que você tem que criar um passo a passo. Depois dividir por números o que vem primeiro, o que vem segundo, terceiro, quarto. Aí depois você divide por modos, por blocos. E depois você entrega um produto. Se uma pessoa faz isso, isso tem um valor. Isso tem um valor. Porque eu vou te dar um produto já pronto pra você ter uma ação de venda. Ah, mas eu vou ter que criar esse produto. Mas você já tem já o passo a passo pra criar o produto. Se eu conseguir entender, é isso que vai fazer você vender o que você tem. Você pode ser o melhor do Muay Thai, do mundo. Se você não tiver uma organização mental, você não consegue entregar isso como produto. Você não consegue valorizar isso. Porque você tem muita informação aleatória, dispersa. Quando você junta tudo, coloca dentro de uma caixinha, embala igual um presente, entrega a pessoa, isso se torna um produto. Isso tem valor. Entenderam? Então a organização mental que faz toda a diferença, galera, não é saber Muay Thai. Não é saber Muay Thai. É a organização mental. Ó, pra vocês terem ideia, eu conheço várias pessoas, mas várias pessoas que sabem muito de Muay Thai. Só que não consegue ganhar dinheiro. Não consegue ganhar dinheiro. Por que ele não consegue ganhar dinheiro? Porque ele não teve uma organização mental. Ele não colocou aquele conteúdo dividido em etapas mínimas. Entendeu? Ele não dividiu em etapas mínimas. E isso faz com que as pessoas não compreendam a dimensão do conhecimento que ele tem. E por isso as pessoas não o valorizam. Vocês conseguiram entender? A única diferença que você tem do seu Muay Thai pro Muay Thai do outro é a organização que você tem dentro do conhecimento de Muay Thai. Música